Ah, não conheço nenhuma Marjoana Sério, eu estou ouvindo isso pela primeira vez, gente, desculpa Eu não sei como língua portuguesa faz isso Mas, de algum jeito, às vezes, essas girações como alguma coisa um pouco pervertida Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E hoje, Russinha estuda coisas muito importantes na língua portuguesa do Brasil Como morar no Brasil e não aprender as gírias Vou falar a verdade, eu quase não conheço Conheço só alguns e, às vezes, tenho medo deles Porque eu sempre me confuso e penso em algum significado diferente E, no final, todo mundo está rindo Agora eu tenho aqui alguns novos gírias para mim Vou tentar adivinhar o que eles significam Eu já estou pronta para pagar mico Mas antes de rir, vamos se inscrever no meu canal Ative o sininho e dar like para esse vídeo Para dar-me apoio Porque eu estou com medo Bora Primeiro Não adianta chorar pelo leite derramado Derramado Significa que você vai ter café da manhã sem leite? Ou significa que alguém tem buracos nas mãos e destruir todo o leite? Não vamos usar lógica Pode ser significa que não precisa preocupar com as coisas que já passaram Algumas coisas não importantes Mas leite é importante? Vocês entenderam? Alguma coisa assim E, na verdade, isso? Chorar por algo que aconteceu e que não tem mais solução O que não adianta chorar Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Não está mal, gente Próximo Matar cachorro a grito Ah, que estranho Pode ser falar muito alto E as pessoas já morreram E agora você está matando cachorro também Quando eu morava na Rússia Eu matava todos os cachorros nas ruas e em todos os lugares Falando com a minha voz Em russo, gritar e também, tipo, rir muito Sabe como gritar? Então pode ser rir muito Matar cachorro a grito Pode ser significa que eu já estou cansado de você Como aquele amigo que fala muito chato e já matou todos Inclusive os cachorros agora E, na verdade, isso Estar em uma situação muito complicada ou desesperado Também usado para quem está sem fazer sexo há muito tempo Eu não estava até perto Vamos para a próxima Terminar em pizza Eu não sei como língua portuguesa faz isso Mas de algum jeito Às vezes, essas girações como alguma coisa Um pouco pervertida Malicioso Sabe, tipo, meio malicioso Eu não sei porquê Depois desse vídeo Quando eu descobri todas essas duplos sentidos de algumas frases Eu agora tenho medo muito, às vezes, falar algo Ou ler algo Porque pode ser aconteceu, né? Coisas pervertidas, elas podem acontecer O Tomás Turbano Soares de Limeira Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço para você Então, minhas versões Pizza, pizza, pizza Os brasileiros amam pizza Então, parar os relacionamentos depois da primeira noite Acabar de conversa rápido Tipo, pizza e termina Sai daqui, só Tipo, acabar algo no melhor momento Ah, esse filme terminou em pizza Eu não sei Acho que vai ser isso Terminar em melhor momento Ah, vamos preparar com isso Sem esses relacionamentos depois da primeira noite Na verdade, isso é Quando algum processo muito longo finaliza sem nenhum resultado Por quê? Por quê? Por quê? Sempre quando eu ouço algumas gírias, não só os brasileiros Eu tô sempre pensando Por quê? O que aconteceu? Que as pessoas decidiram que... Isso serve muito bom Alguma coisa sem resultado? Pizza! Sério, eu tô ouvindo isso pela primeira vez, gente Desculpa Próximo Pagar o pato Pagar o pato Nossa A cobra vai fumar Pagar o pato Dirigir o rato Vamos pensar Pode ser pato tem algum significado Como taxa Tipo, você precisa pagar extra Algumas dinheiro Pagamento extra Pagar no pato Ou pode ser quando alguém é tipo perdedor Você já viu como ontem Antônio pagou o pato? A vocês também têm expressão sobre pagar mico Então pode ser pagar mico ou pagar pato É a mesma coisa sobre sal do nordeste Sei lá Eu sei Vingança Vingança Serve muito bom Esse cabra da peste vai pagar o pato Tipo, ele vai receber o que ele merece Vai pagar o pato? Eu desisto Eu não... Eu desisto Eu não sei Eu não sei Minha criatividade Saiu Pagar o pato É ser culpado por algo que não era de sua responsabilidade Gente Tem alguma conexão com um perdedor? Mas não tem Mas só eu senti algo, não é? Eu estou rindo porque eu já li o próximo Chama Tirar o cavalinho da chuva Não me fala que isso não tem conexão com alguma... Malicioso coisa Alguma coisa assim No cavalinho da chuva Au Ué amiga, ontem ele finalmente tirou o cavalinho da chuva Não sei Sinto alguma coisa assim Mas se não tem nada malicioso Pode ser Salvar alguém do risco Tipo, ele está como cavalinho pobre na chuva e você salvou Ou começar a falar a verdade Finalmente começar a falar a verdade Finalmente ele tirou o cavalinho da chuva e falou que torce para os carinthians Ou pode ser esconder algum último momento, quando algum risco, como chuva chegou e você escondeu, tirou o cavalinho da chuva Por enquanto essa é a expressão mais estranha Vamos descobrir o que é isso na verdade Desistir de alguma ideia que não tinha possibilidade de acontecer Aconteceram Eu não estava até perto Mas agora vocês tem outras versões para usar essa expressão Se vocês querem Gente, eu criei presidente agora Caramba Próximo Casa da Mãe Joana Não conheço nenhuma Mãe Joana Depende do que essa mulher era famosa no Brasil Mãe Joana, fala a verdade Casa Casa da Mãe Joana Casa onde tem tudo Ou pode ser casa com muitas festas, apartamento daquele amigo que sempre faz alguns rolés Ou pode ser casa com muitas pessoas Que tipo na família da Mãe Joana tinha 35 pessoas e todo mundo mora juntos Todo mundo mora Todo mundo mora Isso foi complicado para falar Sei lá, casa com muitas pessoas Lugar com muita, muita, muita bagunça No quase Sim, eu sei que é outra coisa Outra coisa, tá bom Próximo Deixar de onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Deixar de onda e parar mentirar Mentir, mentir Deixa de onda, Lucas Para Maria você falou outra coisa Mentir Alguém mente Tipo, ele está na onda Ah, eu sei Eu sei É tipo, parar de seguir alguém famoso Algum trend Alguma coisa que você gostou Agora tipo, você parou E onda e tipo, movimento E você deixou de onda E você deixou de onda Você não tem interesse nessa coisa mais No passado o Rodrigo amou El Chan e Power Rangers Mas agora deixou de onda Eu acho que alguma coisa assim Sobre alguns movimentos Essa expressão me explodiu um pouco, vamos ler Parar de falar besteira Eu não adivinhei Mas eu preciso falar que eu gostei minha versão Gente Próxima Falar mais que o homem da cobra O homem da cobra Em russo tipo Não tem nenhum sentido Nem tem nenhuma conexão O homem da cobra E vocês querem de novo acreditar que não tem nada perigoso, sujo, né? Tá bom, vamos tentar Pode ser significa falar muita Alguma coisa sobre o homem que quer atrair a atenção das mulheres Eu acho que isso Falar demais sem parar Olga Você adivinhei E depois você Mais uma Fazer um canguru perneta A porquê canguru perneta? Pobre canguru que posso falar Vamos imaginar canguru perneta Como ela vai mover? Tipo Ter grande desejo para ir para banheiro E não conseguir Ou isso, isso Para os homens Bater por acidente Virilha E tipo Pular assim Com um pouco dor Eu não sei O que mais O que mais pessoas fazem nessa posição? Vou votar no banheiro Acho que é tipo Quando você quer banheiro E não Tem banheiro Posição sexual Misteriosa Em um programa de TV De comédia Chamado Sai debaixo do filme dos anos 90's Eu estou com uma inveja Deseducação dos brasileiros Com todas essas coisas Na televisão Que vocês tinham Nos anos 90 No Brasil As pessoas assistiram Posição Com canguru perneta O máximo que a gente assistiu no TV Foi escrava e saura Fala nos comentários Se você quer segunda parte desse vídeo Dar like E vamos encontrar no próximo Gente, eu amei Realmente muito engraçado Agora vou usar Agora vou tentar usar alguns Beijo no coração, gente Até mais Tchau, tchau